Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Notegames de volta E Gurizada dessa vez eu venho trazendo para vocês Todos os times que vão estar presentes na demo do PS 2018 Isso mesmo Gurizada Vazou aí essa informação Vazou os times que vão estar na demo Como vocês podem estar vendo aí na tela Tá passando uma imagem Do que um cara gravou lá na PS Day Na World Tour que está tendo agora Foi na Argentina Hoje foi no Chile Ontem foi no Chile E em breve vai ter no Brasil Estão fazendo o World Tour Então lá eles estão jogando a demo Então passaram os times Gravaram e passaram a informação de quais times vão estar na demo Como vocês podem ver aí Não está aparecendo todos Mas eu vou falar para vocês Então os times são O Barcelona O Liverpool E o Borussia Que já esperávamos Que fossem esses três Que são três times Que são parceiros aí da Konami Para o World Tour Soccer A novidade vem aí com a Inter de Milão Tem a Inter de Milão Novidade na demo O Boca E o River Plate Também parceiros A licenciada da Argentina E o Colo Colo Também vai estar na demo Outro time Os brasileiros são O Flamengo E o Corinthians E as seleções Argentina Brasil E Alemanha Então são esses 12 times Que vão estar na demo Repetindo então Barcelona Liverpool Borussia Inter de Milão Boca Juniors River Plate Colo Colo Flamengo Corinthians Argentina Brasil E Alemanha Então é isso aí gurizada Em breve vou estar postando aí Para vocês uma gameplay da demo Então não percam por nada E só se vocês estão gostando do conteúdo aí Peço que por favor Deixem o gostei E se vocês não conheciam o canal Sejam todos muito bem vindos aí gurizada Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be E aí Obrigado.